MÓDULO BÁSICO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIADO COMÉRCIO PROGRAMA 15 PESQUISA DE MERCADO E SEUS RESULTADOS Que tipo de filme você gosta de assistir nos fins de semana? Ah, eu gosto desse filme de ação, aventura... Drama Romance, épico... Ficção científica Sentiram o drama? Em cada reportagem que eu faço, gravo vários depoimentos de pessoas com opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Depois disso, eu tenho que organizar os depoimentos para fechar a reportagem, o que nós, jornalistas, chamamos de editar. Mas e quando é uma pesquisa de mercado? Como será que a gente faz para chegar a um resultado? Nas entrevistas que eu fiz, vimos os filmes que as pessoas preferem assistir em casa nos fins de semana. Uma pequena pesquisa. Agora vamos visitar uma empresa de alimentos que lançou uma nova sobremesa no mercado que vai agradar em cheio a criançada. Eles também fizeram uma pesquisa de mercado antes do lançamento, uma pesquisa bem mais complexa que a minha. Vamos ver qual foi o resultado? Eu estou aqui com o Fábio Paiva, que é gerente de inteligência de mercado. Fábio, me conta como é essa sobremesa criada especialmente para o público infantil. É um produto que na forma de consumir é próprio para a criança, porque é para ela ser sugada, não é para ser comida de colher, como as outras sobremesas. E ela tem as vitaminas e os minerais que são necessários para o público infantil. Como é que vocês chegaram a esse produto? Aí é todo um processo de pesquisa. Fizemos primeiro uma pesquisa qualitativa para entender quais os hábitos de consumo da categoria de sobremesas. Aquelas impressões que a gente viu na pesquisa qualitativa, a gente valida na pesquisa quantitativa. O que é pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa tem um viés bastante psicológico. Entender quando eu falo em sobremesa pronta, o que lhe vem à cabeça? Então as pessoas vão falar as coisas bastante espontaneamente. O que elas pensam sobre esse tipo de produto? Quando elas consomem esse tipo de produto? A pesquisa quantitativa, ela é de avaliação. Você tem uma pergunta e opções de resposta, que nem quando no vestibular, né? Só que lá todas as respostas são válidas. Então é do tipo, o quanto você gostou desse produto? Eu gostei muitíssimo, eu gostei muito, eu gostei um pouco, não gostei nem desgostei, eu desgostei um pouco, eu desgostei muito, eu desgostei muitíssimo. Tudo a gente coloca em escalas. Por que a gente coloca em escalas? Para poder medir as atitudes das pessoas. Você faz uma pesquisa com algumas pessoas, que é a qualitativa, e a partir dessa pesquisa você desenvolve as perguntas para a pesquisa quantitativa, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Para que as perguntas da pesquisa quantitativa sejam pertinentes, para que eu pergunte exatamente as coisas que são mais importantes de serem medidas. Vocês chegaram a essa embalagem através da pesquisa também, ou a empresa achou que precisava ter alguma ligação com o primeiro produto, que era o achocolatado? Quando a gente está tentando desenvolver o conceito de produto, eu chamo o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, porque sempre o consumidor acaba falando também sobre características, atributos de produto. Em geral, você recebe do pessoal de pesquisa e desenvolvimento algumas propostas de produto. Daí você coloca em uma pesquisa quantitativa para ver quantas crianças preferem um produto, quantas crianças preferem outro produto, quantas crianças preferem um terceiro produto. E consigo saber qual foi a nota que o produto recebeu para saber. Ele está pronto para ser lançado ou eu preciso retrabalhar, seja o conceito, seja o produto, para depois colocá-lo no mercado. E os resultados de pesquisa, na verdade, eles moldam o produto. Porque com cada pesquisa você vai agregando mais uma pedrinha na sua construção. Então, primeiro você entende bem a categoria, depois você entende bem como vender um produto, que ideia eu posso falar, que linguagem eu posso utilizar para vender esse produto. Depois, fazer um produto que entregue aquela boa ideia que você conseguiu desenvolver. Numa pesquisa de mercado, além da resposta principal, vocês também conseguem levantar dados que são muito importantes? A gente com cabeça de adulto pensou, ah, nessa sobremesa, quanto mais coisa eu colocar dentro, confeitos de chocolate, granulado de chocolate, a criança vai preferir. E é justamente o contrário. A criança gosta de fazer mistura ela própria. Quando você vai me trazer uma sobremesa pronta, me traz aquilo que eu sei o que é. Ah, é uma sobremesa de chocolate? Eu topo. O que acontece muito nas pesquisas quantitativas, a gente coloca aquilo que a gente chama de uma bateria de atributos. Então, esse produto, ele pode ser consumido em qualquer lugar, esse produto é divertido de se consumir, esse produto é para se consumir mais no dia a dia, esse produto é para se consumir mais em ocasiões especiais. E aí você já vai entendendo um pouco também como fazer depois a comunicação, seja em revista, em televisão, ou o que seja, que atributos que o produto é mais forte, que atributos que o produto não tem tão bom desempenho, para saber quais são os pontos fortes que eu preciso destacar na comunicação. Então, são detalhes de produto que você vai pegando também nessa fase qualitativa, coisas que as crianças vão expressando. Já aconteceu de o resultado de uma pesquisa mudar o projeto inicial de lançamento de um produto? Não é uma coisa que deva acontecer, a não ser que fosse alguma coisa muito inicial da fase qualitativa lá no início, onde você tem um pouco mais de margem de erro, e então você está ainda, na verdade, iniciando o projeto, então você tem uma liberdade para mover um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Numa fase de pesquisa quantitativa, você já tem os parâmetros que você tem que atingir para que o produto seja lançado ou não. Qual é o próximo lançamento? Agora, depois que a gente já tem a sobremesa pronta para consumir, a gente vai ter o achocolatado à base de soja, porque tem criança que é intolerante à lactose do leite, então para essas crianças a gente está desenvolvendo o achocolatado à base de soja, também pronto para beber e também delicioso. Você viu? Para que uma pesquisa de mercado tenha resultados confiáveis, é preciso que a pergunta certa seja definida desde o início, ou seja, é preciso saber o que se quer saber. Bom, agora eu preciso voltar lá para a emissora, depois de tantas entrevistas, eu preciso concluir a minha reportagem. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.